Prepare o seu coração Pras coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Aí o Paulinho Cipó A Maria, que não está mais no conselho da sede Porque está no CREAS Coordenando o CREAS, sede Mas a gente disse que a Maria é a interna conselheira A Luzia, também uma conselheira muito atuante A Osmarina, atual presidente E o nosso amigo, o jovem conselheiro James Marcos Não está aí a foto do Marcelo O Marcelinho assumiu no lugar da Maria Então a gente tem que atualizar essa foto Né, Marcelo? A frente Pessoal, como já foi dito aqui pelo Augustinho Eu queria prestar uma homenagem aqui A esses três grandes guerreiros Conselheiros do Telar de Poções, Pernambuco Vitimados por uma chacina Em 6 de fevereiro de 2015 Recentemente Recentemente Aí o Lili Bélio O Daniel Farias E a Capem Lúcia Eles estavam no carro Do conselho do Telar Fazendo o transporte De uma avó E de uma criança Que tinha ganhado a guarda Do pai E aí Foi feito uma emboscada E todos os três foram assassinados Totalmente Juntamente com a avó E a criança Escapou Né? Por ser do Telar do Brasil Dentro da Dilúdo Devido a esse acontecimento Né? Poderia ter acontecido Qualquer um de nós Porque nós trabalhamos Com áreas de risco Né? Com questão de Conflito familiar Que isso aí Algum produto das partes Não vai se ficar gostando E aí Às vezes Ameaça até os próprios Conselheiros Gostaria de apresentar para vocês Que o Conselho do Telar Da Jurema E o Gacete também Convidado a fazer O projeto Conselho do Telar Na escola Desde 2012 Esse colegiado Assumiu em 2011 A eleição foi em outubro E foi assumido Em novembro E 2011 Esse colegiado E em 2012 Para cá A gente fez uma parceria Muito grande Com as escolas Para Aproximar Conselho do Telar Escola Professores Pais Família Comunidade E tem sido Muito proveitoso Um fruto Muito bom Aproximar Aproximar